Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sempre muito bom começarmos o dia com Jesus. Que maravilha e que bênção eu e você podermos abrir a Bíblia, liberdade para ter uma Bíblia em casa. Isso para nós é tão comum, mas em décadas, algumas poucas centenas de anos para trás, isso era impossível. Não existia prelo e as poucas Bíblias que existiam estavam acorrentadas nas masmorras das igrejas e ainda não haviam sido traduzidos na língua do povo. Sempre em hebraico, em grego ou em latim, na vulgata latina. Você ter Bíblia na sua casa, na sua língua, no seu idioma, é um privilégio que a gente perdeu a noção. Mas eu e você temos. E que bom que todos os dias aqui a palavra de Deus é aberta. Não importa a sua denominação religiosa. Eu e você nos apegamos a Cristo e a sua palavra. O texto para reflexão está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 6, no verso 6, que diz assim, Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. A preguiça enguiça. Verdade é essa. O indivíduo fica rolando na cama de um lado para o outro, de um lado para o outro, dorme tarde, acorda tarde, produz pouco, e depois perde o sentido da vida, perde o bonde. É aquele indivíduo que quer entrar depois de todo mundo e quer pegar a janela. Não. Aí não, amigo. Sabe, eu e você precisamos entender que a preguiça, ela é destrutiva. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa dormir cedo e acordar cedo. Ah, mas eu sou muito noturno, Ivan. Eu só gosto de dormir tarde, eu não consigo dormir cedo. Ok, então vamos fazer um teste aqui nós dois? É assim, você é noturno, né? Dorme lá por uma, duas da manhã. Tá, faz isso hoje. Mas você coloca o teu celular para despertar às cinco e meia da manhã e acorda às cinco e meia. No outro dia, vai dormir tarde também. Você é noturno, vai dormir entre uma e meia, duas da manhã. Coloca às cinco e meia o celular. No terceiro dia, faz o mesmo que vai chegar uma hora, amigo, que nove horas da noite você já vai estar na cama dormindo. Isso é um modismo que o pessoal fala. Não porque eu sou noturno, eu sou diurno. Deus fez você para produzir durante o dia e a noite é para dormir. Durma cedo, acorde cedo. Joga a preguiça longe. Preguiça enguiça você, tua vida, tua prosperidade, tua prosperidade financeira, emocional, psíquica, intelectual, espiritual. A preguiça é uma desgraça. E a gente precisa jogar fora toda essa preguiça. Um grande abraço para você e tenha um dia muito produtivo, muito ativo. Um grande abraço para você. Vamos juntos orar. Mundoso Pai que estás nos céus, nos ajude a jogarmos a preguiça fora e que possamos honrar o teu nome com a produtividade maravilhosa que o Senhor espera de nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.